Sim tio, eu quero saber como fazer os bolos, pro bolo sai bom e os bombons. Tio, o senhor quer ler as receitas? Ana Francisca, você não sabe qual é o segredo principal de um cozinheiro? Segredo? Fia... Mas que segredo, tio? Fia, você pega das receitas só as quantidades, filha, mas do seu jeito. Um pouco do que está escrito você aproveita e o resto é com o seu coração. E você vai ponhando na panela, vai mexendo, vai mexendo. Se você achar, filha, que deve ponhar um tiquinho a mais de alguma coisa, você pode ponhar um tiquinho menos, você pode ponhar, mas deixa falar o seu coração, Ana Francisca. E você vai seguindo, filha, e você vai seguindo, vai seguindo. Era assim que eu fazia chocolate pro meninão, sem pensar. Isso, nós não tem que pensar, não tem. Quando nós queremos cozinhar, nós temos que pensar, nós temos que fazer. Mas com amor, Ana Francisca, se você ponhar amor na receita, há de ser uma receita boa. Ai, tio, mas e se eu errar? Mas você pode enterrar, Ana Francisca, mas você tem amor. Não há de ser tão ruim, filha. Mas se ficar ruim, você faz de novo, e de novo, e de novo. Isso, filha, em cada bolo, em cada bombão, você tem que ponhar o coração. Esse é que é o segredo, filha. Coração. Coração. Ô, tia, eu... É desse lado, é desse lado. Dá um beijinho, Ana Francisca. Desculpa. Dá na mocinha. É muita dor, é muita dor. Marjo, o quê? Que eu vou me interessar por um traço de como seu marido é? Ah, e ainda vem me desacatar? Fora! Fora! Ai! Ah! Na manicura. E com áreas de poucos amigos. Oi, Bete, como vai, Bete? Muito melhor até agora. E a senhorita? O que faz com a sua frasqueirinha na mão no meio da rua? Ah, eu... Eu vim atender uma cliente que, imagine, gosta tanto do meu trabalho que me chamou pra fazer as unhas na casa dela. O que é que ela bateu a porta nas suas russas? O que quer dizer com isso, hein, ô intrometida? Eu quero dizer que eu estou contente que cada osso do meu corpo está dançando de alegria. Porque a senhorita fez de tudo para torturar aquele pobre do prefeito. Imagina, era ele que corria até da minha pessoa. Sabe como eu sofri ao ver aquele... Aquele homem cair nas suas garras? Mas esse mundo, a justiça e toda cidade há de bater as portas das suas forças. Porque nenhuma mulher adquirir uma serigaita dentro de casa. Serigaita não! Eu falo em alto e bom som. Serigaita! 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 Serigaita não! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Eu quero fazer uma queixa. Mas ela que me ofendeu, ela me chamou de serigaita. A senhora não vivia correndo atrás do prefeito? Mesmo uma serigaita. Que laranja com a sua língua, hein? Não se atreva a atacar uma autoridade. Vai ver, eu só nascer quadrado. Prenda! Prenda já! Pode prender! Não. Prender não. Meu pai e minha avó já sofreram por demais por minha conta. Eu vou indo. caro stringe na terra. pois caramba sofreia. Meu pai! Tenta. 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 Aатуira! Bioceiro, Entregue! Você sabe onde está a Cabritinha? Saber eu não sei, mas é suspeito. O Guilherme foi ontem ao sítio da Vilvinha. E a Celina sempre foi amiga dela, ela só pode estar lá. Foi a Olga que lhe deu essa informação. Ai, mas o que importa, senhor Conde? O que importa sim. Eu quero saber se é uma informação segura. Foi ela sim. Mas eu não quero que esse bando de vespas que vivem sobre esse teto saia um zumbindo no ouvido de todo mundo. É, tem razão. Eu sou um túmulo. Vou pegar o... Onde vai? Eu vou ao banco chamar o Maurício, a fábrica chamar o Sebastião e aí eu vou para o sítio. Porque lá eu vou arrasar com a Vilvinha. Bom, a Camila já está lá, para lá da rua da amargura, né? Eu vou lá, eu queimo aquilo tudo, eu quebro aquilo tudo. Mas eu acho a minha Cabritinha. E esse, esse está bom. Pronto, vai comigo. Vai, vai. E esse, pronto, você precisa. Muito bem, está muito bom. Timó, Raul. O que é que faz mais? Nada. É que agora que eu não consegui freguesa, que Aninha foi para a cidade, aí eu vim aqui falar com você. E eu? É que a avó está lá cozinhando, a dona mocinha está com o pai no quarto e a Dália está ajudando a avó e eu fiquei sem ter o que fazer. Aí eu vim aqui para conversar com você um pouquinho, mas só para matar o tempo mesmo, hein? E o que é que você quer tanto falar com o cunha, hein, Márcio? Ô, Timóteo, eu disse que eu ia provar que eu estou diferente. E eu estou diferente, não estou? Tá. Você está diferente, mas se você quisesse mesmo assim mostrar para mim que você está mudada, você ia estar fazendo alguma coisa, porque aqui no sítio o que não falta para fazer é coisa, não é, Márcio? Ah, Timóteo, não precisa me tratar com tanta brutalidade, bem. Ó, eu posso tirar leite da vaca que eu já aprendi? Não, nem da Márcio, e hoje eu já tirei muito leite da estrela. Você quer sacar a estrela, Márcio? É isso que você quer? Não, Benzinho, não é. E eu penso que eu já sei que você pode fazer. Mas diz, Benzinho, diz o que eu faço. Você vai lá e você vai dar banho nos porcos. Toma, Márcio. O quê? Lavar os porcos? Eu penso que eu sou o quê? Eu sou chique, Ben. Márcio, você não falou para eu que você quer mostrar para ele que você está mudada? Sim, Márcio. Márcio, Márcio, Márcio. Você vai lá e você vai dar banho nos porcos. Tão tudo. Tão... Você viu, Bibi? Fica quieto, ô porco infernal. Não! Vai ficar chique! Fica quieta! Olha esse tosso piscosinho! Ô neném! Ai! Isso! Vai ficar chique bem! Vai ficar! A 왜 viricar mesmo! Orei. Covir! ты дома! Entra! Soldado Peixoso, o que deseja? Doutor advogado, eu vim saber se se a carta que mandamos Teve algum efeito? Agora, soldado, ainda é cedo. Você fez uma denúncia muito grave, ela terá que ser examinada. Mas com certeza a resposta chegará sim. Eu sou muito agradecido. Quer mais alguma coisa, soldado? Doutor advogado. Eu não tenho certeza. Eu não sei bem se eu estou fazendo mal ou bem. Como assim? Com licença. Eu sempre faço o que a senhorita Olga me pede. E ela me pede muitas coisas. Eu obedeço. Mas ela continua me chamando de verme. E diz que só quer saber do Danilo. Sim, ela já até marcou a data do casamento com o Danilo. A esperança é a última que morre. Um verme também tem esperança. Até uma lagarta sonha em um dia virar uma borboleta. Mas um gafanhoto, soldado Peixoto, será sempre um gafanhoto. Bem, afinal, que mal lhe aflige, soldado? Tem sido tão bom comigo, doutor? Ontem, a senhorita Olga me pediu para vigiar o senhor. O quê? A Olga pediu para me vigiar. Amando de sua mulher. Ontem eu segui o senhor para saber, descobrir onde estava a Celina. Quer saber mais? A senhorita Olga nem me agradeceu. Soldado Peixoto, por que você não me conta tudo o que sabe? Que cheirinho bom! Hum, são os bombons. Eu comecei a fazer os bombons, Bernardo. Logo, logo estarei vendendo. Desembucha, soldado. Diga logo tudo o que sabe. Eu acho melhor falar um outro dia. Não, 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 não. Você vai falar agora. Você vai me contar tudo agora. Ouça bem, soldado. Nessa cidade aqui, ninguém te respeita. O delegado só te trata mal. A senhorita Olga, que você diz que ama tanto, sempre te chamou de verme. Às vezes ela me chama de traste. Mas o fato é que aqui ninguém te dá valor, soldado. Só eu. Eu sim. Eu que aceitei fazer a denúncia que você me pediu. Nos termos legais. E sem pedir nenhum dinheiro adiantado. Eu sou muito agradecido. Eu te tratei com honestidade, soldado. Agora, por favor, seja honesto comigo também. Vamos. Me conte tudo. Me conte tudo o que sabe. Agora, digam. Por que vieram me atormentar? Eu já disse. Eu sei de tudo. Eu descobri que foi a senhora que mandou jogar em tinta verde em cima de mim naquele baile de formatura. Você está louca? O soldado Peixoto confessou tudo. Tim, tim por tim, tim. Foi você. Eu acabo. Eu acabo com aquele soldado. Eu acabo. A senhora fingiu ser minha amiga. Mandou até fazer um vestido para eu ir ao baile. E eu acreditei na sua amizade. Acreditei também que a senhora tinha contado toda a verdade ao Danilo. Eu disse. Eu disse. Disse! Disse! A senhora disse que eu estava esperando um filho dele. A senhora disse que o Tonico é filho dele. Do Danilo. Disse! O Tonico é meu filho. Ou seja, sério que o Tonico é meu filho. É isso mesmo, Danilo. O Tonico é o seu filho. E eu sempre tive certeza de que você sabia. Mas eu sempre... Eu sempre gostei daquele garoto. Eu sempre tive... Uma afeição muito especial por ele. Mas você nunca me disse. Porque eu acreditava que a sua tia tinha te avisado. Eu achei até que você tinha mandado me jogar em tinta verde naquele baile de formatura para se livrar da responsabilidade. Eu saí correndo de noite. Estava desesperada. Eu era uma menina e encontrei o Ludovico. Danilo, eu estava tão desesperada. Eu tenho um filho sem pai. O que vai ser do meu filho sem pai? Confie em mim. Eu vou dar meu nome para o seu filho. Quero que se case comigo. Você nunca tocou no assunto comigo? Tentei tocar várias vezes. Mas você parecia fugir. Você parecia não querer falar no caso. Eu dizia para ela... Para ela botar as cartas na mesa. Mas ela não queria te magoar. Achava que era assim... Orgulho de homem. De não querer dizer a verdade. Dizer que errou. Ai, que depois, com o casamento, com o tempo, você ia assumir o Tunico como pai. Me magoar? Você pensou que eu tinha te deixado? Você achou que eu tinha te deixado como filho? Sozinho? Tinha te jogado tinta na cabeça? E eu nunca mais consegui confiar em você. Não inteiramente. Eu até aceitei me casar com você. Mas a minha confiança era tão frágil... que quando me disseram que você estava envolvido num golpe para tomar o dinheiro da fábrica. Eu acreditei. Você sempre me disse que eu fugi da minha responsabilidade. Soldado Peixoto, eu queria ouvir os detalhes da sua própria voz. Soldado Peixoto, eu devia desganar! Danilo, Danilo, você não vai esganar ninguém. Nós todos fomos enganados. E eu acho até que tem coisa pior. Pior! O documento no qual a dona Gisebel se apoiou é para tirar tudo da Ana Francisca. Eu acho que é falso. Hã? Eu vi a Olga e o Sebastião se encontrando muitas vezes com a dona Gisebel. Soldado Peixoto, poupe-me das suas demonstrações amorosas porque a Olga é uma serpente rastejante! Eu também sei rastejar. Soldado Peixoto! Mas eu achei suspeito que a dona Gisebel, depois de ganhar o processo, dividisse a fábrica com o Sebastião, que é um vigarista, e com a Olga. Tem todo jeito de testemunho falso. Os dois deviam saber o suficiente para acabar com o processo. E eu também acho que o Sebastião pode ter ajudado a fazer o documento falso. Mas agora que o soldado Peixoto vai testemunhar, não podemos reabrir o processo? Não, Danilo. Nós precisaríamos de um documento do Ludovico registrado em cartório. Para o perito poder comparar a assinatura do Ludovico com a do documento que a Gisebel apresentou. E esse documento existe? Pelo que eu sei, não um, Danilo, mas vários. Eu não vou entrar em detalhes, mas nós soubemos que o Ludovico enviava ordens de pagamento a uma certa senhora. E também lhe doou uma propriedade em uma cidade longe daqui. Meu Deus do céu, mas o que a Ana Francisca está esperando para mandar buscar esses documentos? Dinheiro. A família dela está sem nada, Danilo. Guilherme, eu nunca quis nada com aquela fábrica de chocolate. Mas se o Ludovico registrou a criança e deixou tudo para aquele garoto é porque ele gostava do tunico. Hã? Eu pago. Pago o quê? Eu pago o que for preciso para você reencontrar esses documentos e reabrir o processo. É. Olha, mas... Não conte nada para a Ana Francisca. Pelo menos por enquanto. Eu quero fazer uma... uma surpresa para ela. Até você encontrar algo. Foi você, verme. Foi você! O quê? Você contou toda a trama e acabou com o casamento do Danilo e da Olga! Soldado Peixoto, tem alguma coisa a dizer em sua defesa? Eu... 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 Volta aqui! Esse bicho riqueiro precisa de uma lição! Não se preocupem. Ele terá que voltar. Lé, eu... Eu sou obrigado a confessar. Você... Você tem sido um amigo maravilhoso. Eu só fiz o que eu devia fazer. Olha, eu... Eu nem sei como lhe agradecer. Aliás, eu sei sim. Sabe? Eu sei que você anda... Pensando na Celina, noites e dias, sonhando com ela, preocupado com ela. Eu vou te contar onde ela está escondida. Danilo, se você me contar onde está a Celina, eu... Eu seria o homem mais feliz do mundo. No hotel. A Celina está escondida no hotel. A Margot está protegendo ela. Eu vou... Eu vou até te dizer o número do quarto. No hotel? No hotel? Com a Margot? Guilherme, você não vai deixar que a sua raiva da Margot te impeça de ver a Celina, vai? Guilherme, você aqui não sabe a alegria que me dá. Depois conversamos, Margot. Quem é? Quando vem a dona Todo amor que está por dentro Chamo por teu nome Em transmissão de pensamento Longe a tua casa Vejo a luz do quarto Não posso mais interlocir você, Celina. Não tem nada que não faz Fique insegura se arrefejando Ô, Márcia! Por que você fez aquilo na frente de Timóteo? Ai, fiquei farta! Timóteo vem falando do meu cabelo que eu não sirvo pra ele Que não serve pra quê? Que não serve pra quê? Que não serve pra ele, é isso? Não, Dália, não! Que eu não sirvo pra... Pra vinda num sítio Para de perguntar! Para! Ó, já não basta esse cabelo que tá igual uma vassoura velha depois desse balde d'água É, Márcia Mas foi você que jogou água nela Mas eu joguei pra mostrar que eu sou superior É Que eu posso jogar uma água de balde no cabelo que eu continuo chique Tupo! Obrigado, Márcia Tupo! Ó, ó Cê vai ficar bem bonita assim por quê? E eu acho que eu vou acertar aqui ó Tupo! Ó, Timóteo você não é justo quando é pessoa E eu? É Cê manda eu lavar porco eu lavo manda eu desmanchar meu penteado eu desmancho fico parecendo, ó um espantalho de horta e eu não mereço nem um nem sou o riso teu O sorriso de eu? Um sorriso de eu? Eu falo com você mas você acha assim, importante um sorriso de eu? Cê disse que seu sentimento não era que nem uma joia falsa O que que é, então? É a... Eu fiz tudo pra você gostar Ô Márcia Mas que mótio Mas vocês não tem vergonha De ficar se beijando aqui no co-ar Na frente da vaca Mas eu posso explicar Que você não tenta explicar Nada mais Que eu já tava com as orelhas em pé E agora eu tive a confirmação Oh, que vergonha Que você, Timóteo Você Desrespeitando a sua prima Debaixo do teto Do nosso co-ar Olha aqui Você vai comigo lá pra dentro Você vai E que nunca mais Que vocês vão ficar sozinhos Ô Márcia Eu vi Eu vi com esse zóio Que a terra há de comer Mavó O que que tem? Eu sou de maior Timóteo é de maior Mãe 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 O que que tem? O que que tem? O que que tem? O que que tem, Márcia? É que mesmo que fosse um namoro decente Mesmo sendo um primo E eu não ia gostar Mas eu aceitava Porque você tá desencaminhada Mermo Antes um primo De um homem casado Não fala assim Com a minha pessoa Mãe 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 O que? Mãe O que? O que que eu ia dizer Márcia? Mãe Olha aqui Que Você ficar De meio Comprido Escondido Lá no escuro No currar Não permito Não permito Sabe que Você não dizia que era chique? Que Que